Alô, opa, bom dia pessoal, tudo bom? Legal, obrigado pela presença aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito de segurança, o mercado de IoT, e aí depois a gente pode trocar um pouquinho de experiência. Se vocês quiserem conversar mais a respeito disso, a gente vai ficar à disposição. E eu estarei também ali naquela bancada da Live4Sec. Bom, acho que todo mundo aqui conhece um pouco o mercado de IoT. É um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, mas também é um mercado com uma idade grande, vamos dizer assim. É um mercado que começou mais ou menos a tomar forma há 25, 30 anos. Com o que? Mercado de rastreamento, que foi o precursor do IoT, vamos dizer assim. Mercado de segurança, principalmente a parte de cargas, a parte de equipamentos. E ele sempre foi muito dependente do meio de transmissão. E isso daí, há um certo tempo atrás, era um fator limitante, porque o meio de transmissão era caro. Acho que todo mundo lembra que o cundo custava um celular a questão de 15, 20 anos. Não? Ninguém lembra? Custava muito. Além do celular, do equipamento, do modem, vamos dizer assim, ser caro, a transmissão era cara. Então, na hora que você ia fazer o retorno de investimento de um produto de telemetria, de IoT, ou seja, utilizando esse tipo de produto, né, tipo tecnologia, ficava muito caro, né, ele não se pagava. E o que aconteceu? Esse custo de transmissão caiu. E caiu muito. Hoje, eu não sei se vocês têm acompanhado as novas tecnologias, CAT-M, CAT-M, tecnologia Loura, e coisas desse tipo, elas foram desenvolvidas justamente para esse mercado. Então, houve uma grande difusão. Hoje, nós podemos dizer que existem mais máquinas conectadas à nossa rede celular do que próprios seres humanos. no Brasil, pelo menos. Bom, e com esse crescimento, com essa difusão, qual que é o grande problema que nós vimos? Segurança, né? Acho que da mesma forma que existem as pessoas que estão trabalhando para o lado bom, trabalhando realmente para implementar novas tecnologias, para prestar serviço para as pessoas, existem, do outro lado, pessoas que estão querendo se aproveitar, estão querendo aplicar golpes e coisas desse tipo. Então, o IoT se mostrou um mercado muito promissor para eles. Por quê? É uma quantidade muito grande de dispositivos, os dispositivos não têm uma capacidade de processamento muito grande, porque são dispositivos pequenos e tem que ser barato. Então, na maioria das vezes, as aplicações de IoT, elas ficam rodando dentro do próprio modem de comunicação. Já são embarcadas ali dentro. Então, você não tem muita memória, você não tem muito processamento, por exemplo, para colocar um certificado digital dentro de um dispositivo de IoT. Então, isso é um fator limitante. E como sendo um fator limitante, foi um fator também de auxílios para os hackers. A gente pode perceber, hoje em dia, que é o IoT, como eu falei para vocês, a gente começou no mercado de rastreamento, no mercado de segurança. Mas hoje está muito mais infundido. Eu acho que, se a gente levantar aqui, várias pessoas estão usando algum dispositivo de IoT vestível, ou o Air Abadol, que seria, por exemplo, um relógio, ou um sensor, eu não sei se vocês estão utilizando, mas existem muitas pessoas que estão usando isso. E, principalmente, aplicações de segurança médica. Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, cardíacos, ou problema de alguma deficiência, eles acabam utilizando um dispositivo médico que pode alertar o socorro médico em caso de problema, por exemplo, o marcapasso, que tenha um desfibrilador, ou um equipamento que possa fazer, por exemplo, um eletrocardiograma. Nós temos grandes distâncias, às vezes, dos centros urbanos, e com população que não são atendidas por especialistas, na área, por exemplo, cardiológica. E eu trabalhei num projeto, por exemplo, que era um eletrocardiograma de 12 pontos, dos 12 sensores, que o objetivo dele era o quê? Era levar isso para as regiões mais distantes, e caso fosse necessário fazer um eletrocardiograma de precisão, esse equipamento transmitia, via IoT, para uma central onde tinha vários médicos especialistas. Então, a ideia era concentrar os médicos especialistas para fazer as análises dos exames, e depois passar o procedimento para o médico que estava na região. Eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito dos ataques, mas a gente já pode ver que o primeiro ataque, ali, o Mirai, foi um grande sinal de alerta, vamos dizer assim, para a tecnologia. Foi aí que o pessoal percebeu a capacidade, por exemplo, imagina se você for pensar que cada dispositivo IoT pode virar um atacante, se ele tiver com algum software malicioso instalado. A quantidade de equipamentos que poderiam fazer um DDoS, por exemplo. Esse, o primeiro ataque que eu estava falando, foi um bootnet, ele foi instalado. Aí, não só em dispositivos IoT, que também, na verdade, não deixa de ser, mas roteadores, por exemplo. Roteadores, você tem muita, uma maior capacidade de processamento, e aí acaba tendo uma maior capacidade também de ataque. Então, esse foi o primeiro grande ataque, 2016, 2018, nós tivemos um ataque em dispositivos médicos, e aí é um grande problema que, às vezes, as pessoas, a vida das pessoas depende desse equipamento. E eles, com mau funcionamento, pode causar malote, pode causar graves problemas para a pessoa. Tivemos ataque também, que eles chamam, foi chamado Colonial Pipeline, que foi um ransomware que foi instalado também, que ele também, ele se multiplicava justamente por essas redes de IoT. Todo mundo conhece como é que funciona um ransomware, ele entra no sistema e ele acaba criptografando as informações daquele sistema. Ele bloqueia aquelas informações e libera mediante um pagamento de uma senha. Agora, imagina você fazer isso no equipamento de IoT. Às vezes, você não consegue recuperar a informação. Por quê? Porque ele não tem capacidade para processar a decriptografia. É, em 2023. Inclusive, nós temos lá na bancada da Life4Sec uma... É um laboratório que vai mostrar justamente esse último ponto que eu estou falando, que são as casas inteligentes. Eu acho que a maioria das casas, hoje em dia, já tem pelo menos um dispositivo, uma Alexa ou coisa desse tipo, que pode controlar uma lâmpada, pode controlar um interruptor. E isso aí é um grande problema também. Eu não sei se vocês sabem, né, que existe também o problema de LGPD. Ou seja, esses dispositivos, eles estão coletando dados da gente. Por mais que a ideia não seja aguardar essa reformação e utilizar de uma forma incorreta, eles estão guardando. Então, estão guardando voz, estão guardando, por exemplo, quando você está com o relógio. Aonde você está indo, aonde você está... Como você está indo, como você reage a certos pontos. Acho que aqui... Alguém... Vocês já viram... o TikTok, por exemplo, o TikTok, por exemplo, ele tem... dentro do aplicativo do TikTok, ele se conecta com os sensores do celular e ele consegue, por exemplo, ver quando existe um tipo de música, qual que é a tua reação. Se a pessoa dança, se a pessoa, de repente, se mexe. E aí, essa informação vai sendo trabalhada. Mas eu não dei autorização para ninguém utilizar isso para mim. Então, esse é um outro grande problema também. Como a gente consegue garantir que essa informação que está em algum lugar, provavelmente, por exemplo, da Alexa, está dentro da Amazon, ela não seria utilizada para um ataque de privacidade. Outra grande tecnologia que está se desenvolvendo muito hoje é o blockchain. Na verdade, todo mundo fala que o blockchain é uma revolução. Não, na verdade, ela não é uma revolução. O blockchain é uma tecnologia que utiliza um algoritmo de descentralização dos dados. Ou seja, quando eu faço uma transmissão de um para um, peer-to-peer, eu geralmente faço o seguinte, você me autentica, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Pronto, a gente estabelece uma comunicação. Isso é feito, por exemplo, com certificados digitais. Eu tenho o certificado digital público e o privado. São chaves. Quando eu mando a minha informação para você, você tem a minha chave pública e você sabe que aquela informação foi criptografada pela minha chave. Então, você sabe que aquela mensagem é minha. Você consegue ver que aquela mensagem não foi adulterada. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu estou confiando numa área, numa pessoa, numa entidade para me dizer que aquilo é verdadeiro. Imagine se aquela entidade for, por exemplo, comprometida. Como é que eu vou ter certeza que aquele certificado digital que eu estou recebendo veio realmente daquela pessoa? não é? Então, acho que vocês concordam comigo. É um ponto falho você confiar num único ponto de rede ou num único de uma entidade. Ela pode ser, eu não diria que é fácil, mas ela pode ser invadida e ela pode ser controlada. Já existiu isso, já vimos esse tipo de coisa acontecer e não existe uma forma para você dizer assim, ah, é totalmente seguro. Não é. O que o blockchain veio fazer? Ele descentralizou. ele falou o seguinte, já que eu não quero confiar numa única entidade dentro da rede, eu vou colocar essa mesma informação em várias entidades. Nessas entidades eu vou fazer o processo de segurança e um processo um processo de autenticação, vamos dizer assim, de assinatura. Então, o que acontece? Quando eu publico uma informação, essa informação ela é distribuída para vários equipamentos, para vários nós da rede. essa informação ela vai sendo sobreposta a outras informações. Então, eu mando uma informação, você manda outra informação, as duas informações na hora que elas chegam elas são assinadas por intermédio de um hash. Eu tenho uma informação, uma assinatura, vamos dizer assim, daquelas duas informações que onde vier a terceira essa assinatura vai estar incluída e vai estar ensinando em cima de novo. E assim vai, essa pilha vai só crescendo, só que sempre referenciando as antigas. isso aí é uma é uma certeza que não vai ser adulterado? Não. Mas vamos dizer que é difícil porque você vai ter vários módulos, você vai ter que alterar todos eles, você vai ter que entrar em cada um deles, mudar a informação, voltar a assinatura, refazer a assinatura é uma coisa mais complicada. Impossível? Não, mas é mais complicada. Então, a gente está utilizando, tem muitos projetos, eu vou mostrar um pouco depois, nós estamos utilizando essa tecnologia justamente para prover segurança para a EOT. Então, ao invés de um dispositivo, por exemplo, mandar o batimento cardíaco diretamente para o médico, ele vai publicar esse batimento cardíaco, essa informação, vai publicar em vários nós e o médico vai ler de vários nós. E aí, o que ele faz? Existe uma checagem para ver se as informações que estão nos nós são coerentes, se não foram alteradas. se algum nó foi alterado, já é um sinal de alerta. Você pode até ter um protocolo, por exemplo, que aceite o comprometimento até 5% dos nós. Eu descarto essas informações e uso 95%. Aí depende de caso para caso. Eu acho que para uma atividade médica, não seria aceitável esse tipo de processo. Então, se a gente perceber que houve uma adulteração, aquele pacote automaticamente vai ser descartado. Bom, quais são as três características importantes do blockchain para a gente utilizar em IoT? A primeira, que eu acho que é, eu não diria que é a mais importante, mas é a primeira, ela é imutável. Como eu falei, as informações elas são gravadas uma em cima da outra. Então, eu sempre, quando eu vou ler uma informação, eu tenho uma assinatura que é referenciada para todas as outras. Então, ela é muito mais difícil de alterar, de adulterar uma informação no meio dessa cadeia, desse bloco de cadeias, vamos dizer assim. É transparente, ou seja, eu não preciso colocar dentro de um dispositivo tipo um HSM, um cofre, algo específico para segurança, porque a informação ela está distribuída, todo mundo está vendo aquela informação. Então, a transparência ela está aqui como um quesito de segurança. Mas vocês podem perguntar, pô, mas eu não quero que as pessoas vejam, por exemplo, uma informação na minha casa. A informação ela é transparente, mas não quer dizer que a informação que está ali dentro, dado que está ali dentro, está aberto. Você pode mandar um pacote fechado, criptografado, com a sua chave, mesmo assim, dentro da, quer dizer, uma camada de criptografia, dentro de uma camada de blockchain, você garante que aquele pacote não foi adulterado, aí você, na hora que você recebe, você descriptografa essa informação. Ninguém vai ter acesso, não é que nem, por exemplo, um bitcoin, que você sabe que está tendo as transações, mas eu não sei quem está fazendo a transação, eu sei que está tendo monitoração. Então, eu vou saber, por exemplo, num dispositivo médico, que eu estou transmitindo muitas informações, eu estou tendo vários usuários, mas eu não vou estar sabendo qual que está a informação ali dentro. então você consegue prover segurança também nesse tipo de processo. Bom, e a outra, a terceira, que seria a segurança. Então, esses são os três pontos que a gente está focando justamente para utilizar na tecnologia de IoT, ou seja, como eu uso o blockchain na IoT. O que eu posso fazer com essa tecnologia se eu for pensar dentro do IoT? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é se aquele equipamento que está se conectando à minha rede é meu mesmo. Eu não sei se vocês sabem, cada celular daqui, acho que agora a maioria daqui é tudo 4G ou 5G, os telefones antigos, o que eles faziam, os mais antigos, analógicos, simplesmente eles mandavam informação, tinham um transmissor, um receptor, fechavam o canal e iam embora. Não existe uma autenticação. Com a tecnologia digital no celular, para partir do TDMA. Alguém aqui lembra de TDMA? Meu Deus do céu. Ah, um pelo menos, só vou mear, meu dia aí. O TDMA foi o primeiro, dois, boa. O TDMA foi começando a utilizar a parte de criptografia, Comp128, que era o quê? A rede autenticava o dispositivo. isso daí permitia que eu soubesse que aquele telefone era um telefone fidedigno da minha rede, ou emitido pela minha rede. Então, eu não tinha possibilidade, ou não tinha muito forte, né? A possibilidade de clonar aquele telefone é muito mais complicado. Eu tinha chaves ali dentro que dificultava o processo do clonador. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não vou falar se lembra, porque eu vou passar vergonha de novo, mas vocês já ouviram falar que antigamente existia muita clonagem de celular. Você pegava o teu celular, de repente a tua conta vinha ligações que não era você que tinha feito e tal. Por quê? Porque naquela época ou naquela tecnologia que era o CDMA, não foi implementada a autenticação. Depois, com a evolução das tecnologias e dos protocolos, que antes se autenticava, a rede autenticava o dispositivo, mas aí existe um problema de segurança. Por quê? Eu posso simplesmente subir uma rede aqui, por exemplo, com equipamento com um encorrent rádio fácil de ser encontrado, eu subo a minha rede e os telefones vão se conectar nessa rede. Por quê? Porque é uma rede com o sinal mais forte. E todo mundo que estiver aqui vai começar a trocar a sinalização, tentar fazer, tentar validar, se validar, se registrar nessa rede. Se eu tiver um software um pouquinho esperto lá dentro, eu consigo ver essas mensagens, consigo analisar essas mensagens e eu consigo tentar descobrir qual que é a chave que você está usando. Porque a autenticação do telefone é feita através de perguntas e respostas. Eu mando uma informação e você tem que me responder com a tua chave. Eu mando outra informação e você tem que responder. Então, essas perguntas, se eu fizer a pergunta certa, vamos dizer assim, eu consigo ter uma ideia de qual que é a chave que está respondendo. Então, esse foi o primeiro tipo de autenticação que a gente fez em IoT. Hoje, como é que a gente faz? O primeiro passo é o telefone autentica a rede. O telefone pergunta qual que é a rede e ele diz, ele verifica se aquela rede, por exemplo, é da Vivo, é da Claro, é da TIM. Se a rede não for, ou seja, se a rede não tiver essa chave, ele já nem se conecta. Então, essa falha que existia nas tecnologias anteriores, hoje já não existe mais. então existe a primeira autenticação do celular para a rede, ok, autenticou, rede para o celular, ok, autenticou, aí ele se registra. Então, esse seria o primeiro passo da gente fazer, fazer essa autenticação, saber que cada dispositivo não está tentando invadir a minha rede para fazer um ataque ou coisa desse tipo. O outro, pronto, os registros de dados. A informação está disponível quando a gente viu transparência e com isso daí a gente consegue deixar mais fácil o acesso à informação. imagina, por exemplo, que eu estou fazendo uma leitura de um nível de um rio que está passando em uma determinada região e eu controlo a vazão, eu controlo a altura do rio. Essa informação, por ela estar distribuída, ela é facilmente acessável por todos. É uma informação que é útil para as pessoas. Então, eu posso acessar de uma forma transparente, de uma forma tranquila, desde que eu tenha o processo, vamos dizer assim, eu tenho o direito de acessar aquela informação. Detenção de anomalias. Na hora que o nó começa a perceber que as informações que estão vindo para ele estão com um problema, eu consigo identificar de qual dispositivo que ele está mandando e verificar o que está acontecendo. Se ele está com uma falha ou coisa desse tipo e já disparar a manutenção para ele. Esse é um caso que a gente utiliza para dispositivos um pouquinho mais evoluídos, vamos dizer assim. Eu vejo uma falha antes dela acontecer. É uma manutenção preventiva. E aí um pouco mais, vamos dizer assim, um módulo mais avançado, os contratos inteligentes. Eu vou falar um pouquinho mais, mas esses contratos são muito interessantes porque eles se auto-realizam, eles se auto-implantam. Eu não preciso fazer um contrato, por exemplo, entre uma estação e um dispositivo de IoT, eu monto esse contrato e eles estabelecem a informação dentro desse contrato. O que é um contrato? É um contrato, é como a gente faz, por exemplo, quando você vai comprar uma casa. Eu vou pagar um sinal, eu vou receber as chaves, eu vou, sabe, tem todos esses processos. O que eu vou fazer? Eu faço tal coisa, qual é a minha obrigação? É isso, o que eu recebo de volta? É aquilo. Então, esses contratos inteligentes, a gente está utilizando bastante nessa parte de segurança. Bom, isso daí foi uma chamada que eu não concordo muito, eu não acho que nada é impenetrável. Se você tiver um dispositivo e estiver conectado em algum meio de transmissão, ele pode ser acessado e pode ser corrompido, pode ser invadido. Mas, qual que é a vantagem? A gente está deixando isso mais difícil. Então, o nosso objetivo é cada vez mais tornar o sistema confiável. Eu não vou falar que é fazer a vida do bandido, do hacker, que seja mais difícil, mas é deixar a nossa informação mais confiável e mais produtiva. Bom, eu já estou quase no final da minha apresentação e eu queria falar mais uma coisa. Então, aqui é só realmente essa blindagem digital que nós estamos falando. Esse é um ponto, uma coisa muito legal, muito interessante. Os dispositivos IoTs hoje estão sendo utilizados para garantir a origem do seu alimento. então, se você for, por exemplo, comprar, ou na verdade, se você quiser comprar um litro de leite e você quiser saber onde foi produzido aquele leite, ou por exemplo, uma laranja, onde foi plantada a laranja, quem plantou, quando colheu, por onde passou, qual o canal que veio até chegar em você, se ela utilizou, por exemplo, se ela foi em uma fazenda que não utiliza agrotóxico, coisa desse tipo, já é possível. nós já temos empresas que fazem esse mapeamento da origem do produto até chegar na gôndola do produto. Uma empresa que começou esse projeto, e eu também participei um pouquinho do início deles, é uma empresa chamada Paripasso, ela faz esse tipo de coisa no pão de açúcar. Se você for nas gôndolas, por exemplo, das legumes e hortaliças, tem lá um QR Code que você pode puxar aquela informação e você vê a cadeia por onde passou. Isso é importante porque você tem uma rastreabilidade. Eu sei que aquela origem realmente foi daquele ponto, não é uma origem que não foi adulterada no meio do caminho. Eu acho que está cada vez mais constante na mídia as informações que, por exemplo, você vê azeite, que você compra um azeite e dentro não tem o azeite, alguém adulterou aquilo ali adentro. Ou cerveja, que o pessoal também adultera. Então, adulteração de alimentos é uma coisa muito perigosa para a saúde pública e é um ponto muito importante para mim, para o IoT. Bom, falei um pouco do contrato inteligente, a vantagem deles para nós na IoT é que a gente consegue automatizar o processo. Quanto menos interação eu tiver que fazer com o dispositivo, a minha central tiver que fazer, menor a necessidade de processamento dela, capacidade de processamento. Isso para a gente é a vantagem. Agora, qual que é o grande problema disso? Acho que nem... Problema não. Qual que é o grande desafio para a gente nesse ponto? Como eu falei primeiro, dispositivo IoT, eles não têm muita capacidade de processamento, então eu não consigo colocar protocolos muito fortes, muito evoluídos. segundo, o envio de informações, as informações enviadas é um volume muito grande de informação. Cada sensor manda muita informação, às vezes as informações não são todas utilizadas, vamos dizer assim, mas ele fica mandando aquela informação. Então imagina que eu estou lendo, por exemplo, a cada um minuto a posição de um caminhão, rastreando um caminhão que está indo do Rio de Janeiro para São Paulo. imagina quantas informações ele está mandando nesse trajeto. E não é só um caminhão, são vários caminhões ao mesmo tempo, vários carros, várias informações. Então a massa de informação de IoT é muito grande. Isso é um desafio para nós. Como é que a gente vai fazer uma rede que consiga suportar toda essa massa de informação? A gente tem um grupo de trabalho que está desenvolvendo uma tecnologia que você pode deixar instalado, por exemplo, um software dentro do seu celular. Ele pesa muito pouco na execução do celular, mas ele serve como um nó autenticador de IoT. Então se as pessoas começarem a entrar nessa comunidade e começarem a fazer esse tipo de serviço, cada celular nosso aqui poderia ser um nó de autenticador de IoT. Da mesma forma que tem os mineradores no blockchain, vamos dizer assim, teria a forma de autentificar nos nossos celulares. é lógico que ainda está muito incipiente, não sei se a gente vai conseguir evoluir isso aí com a parte financeira, né? O grande problema da parte financeira. Bom, só resumindo, então, a gente está convergindo IoT com blockchain e aí tem uma outra, mais uma sigla, que todo mundo gosta de falar que tecnologia, a gente gosta de sigla, GSM, TDMA e por aí vai. A IoT também, ela está se unindo à inteligência artificial, que é uma outra grande tecnologia que todo mundo fala, ah, é uma coisa nova. Não, inteligência artificial, ela surgiu por mais ou menos nos anos 50, 1950, logo depois da Segunda Guerra. Então, é uma teoria muito antiga, só que na verdade agora, com ganho de capacidade de processamento, com redução de custos, ela se tornou mais viável. mas a gente está usando o que a gente, que se chama agora A-I-O-T, A-I-O-T, né, é a junção da, da inteligência artificial com a IoT e a parte do, do blockchain também. Eu estou correndo aqui porque o meu tempo já acabou, tá? E eu queria mostrar um negócio, esse daqui. esses daqui são os principais projetos, são cinco projetos de domínio público, vamos dizer assim, que se, quem quiser evoluir um pouquinho mais, quem quiser entender como é que essas plataformas funcionam e até colaborar, na verdade, a gente está precisando muito de pessoas que queiram trabalhar, que queiram evoluir a solução, né? Então, são ferramentas que estão abertas, que vocês podem procurar na internet e podem contribuir com esse projeto. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? O conceito de comunidade, para mim, é uma coisa que a pessoa sozinha, ela não consegue, às vezes, alcançar objetivos, né? A inteligência comunitária é muito maior do que a soma da inteligência individual de cada um. Então, aqui tem essas três, essas cinco projetos. Existem vários outros, esse daqui foi o que eu, vamos dizer assim, classifiquei como os maiores, mas existem vários outros projetos. É isso. Então, caiu. Bom, nós vamos estar ali no stand da Live4Sec, quem quiser ir lá conversar com a gente, ver aquela casa que eu estou falando que ela explora essa parte de segurança de automação residencial, por favor, cheguem lá e a gente conversa um pouco, apresenta um pouco melhor. Temos várias pessoas especialistas lá, tanto em segurança como na área forense e iremos ter também bastante palestras a respeito desse assunto, tá bom? Muito obrigado e eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo. Obrigado.